Foda, velho, deve ser, o Nico, eu acho que o Nico depois que acabou os Major de CSGO, e o Nico ele aceitou, ele é um cara firmeza, e que velho, tá tudo bem não ser campeão de Major, velho, eu acho que o Nico ele ficou um cara da hora, tá ganhando os campeonatos, ele dá uma tiltadinha, mas é menor, tá ligado, ele tá curtindo a vida, ele tá mais sereno, MVP de campeonato, saca? O Nico, eu acho que, agora, o simple, velho, a grande realidade, eu não faço ideia se é real, é que deve ser chatão jogar do lado dele, deve ser chatão, já diria o ouro, né, já diria o ouro 2K, mas nem show match, né, nem show match, hum, é só a M, já foi 13x10.